Item 26, processo 48111-52-1996-71, retificação da decisão sobre alteração do regime de exploração da usina hidrelétrica Piraílo, otorgada a CLS de geração S.A. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo no item 2. Na instrução do regime e na minuta do edital. Por causa disso, em 10 de 4, a SCG solicitou autorização para promover a alteração na minuta do contrato e do termo aditivo para retirar a usina de Piraí. Isso aqui era um processo simples que poderia ser feito como a SCG queria, mas como é daquelas usinas contempladas lá na MP579, com mudança de contato, com renovação de concessão, etc. De certo, eu preferi trazer aqui para a pauta. É o relatório. Procuradoria. Aqui a questão, de fato, é bem simples, é só de alteração do termo aditivo. Efetivamente, como a usina tem menos de 1 megawatt de potência, ela cai na regra do artigo 2º da resolução 467, que diz que só usinas entre 1 e 30 que podem ser objeto dessa alteração de regime. Então, de fato, aqui é só uma simples correção do contrato do termo aditivo. Ok, acho que está na fundamentação, já foi explicado pelo procurador-geral, então passo para o dispositivo. Do exposto do que conta do processo aí, o Estado vota por retificar a alteração do regime de exploração da usina hidrelétrica Piraí, no sentido de manter a usina no seu contrato de concessão original e, consequentemente, excluí-la das minutas de contrato de concessão em termo aditivo, que mudou o regime de exploração das usinas Bracinho, Caveira, Cedro, Celso Ramos, Garcia, Ivo Silveira, Palmeiras, Peri e Salto. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procurador, por acaso, o diretor decidiu por retificar a alteração do regime de exploração da usina hidrelétrica Piraí, no sentido de manter a usina com o seu contrato de concessão original, no sistema do voto do relator.